Cuidados na infância. Esse é o tema do nosso programa Pense Saúde no dia da criança. E para falar sobre esse tema estão conosco hoje as pediatras doutora Amarilis Batista Teixeira e doutora Denise Alves Brasileiro, ambas cooperadas da Unimed BH. E agora então nós vamos, vocês falaram no primeiro bloco das sete doenças que podem ser rastreadas, a gente conversou um pouco sobre alguma, doutora Amarilis explicou, definiu o setor núria, a gente falou, você falou sobre o hipotiroidismo, o que eu achei interessante é como é frequente essa detecção do hipotiroidismo na criança, né? E aqui em Belo Horizonte a gente já tem centros já assim para receber essas crianças com esses diagnósticos alterados do teste do pezinho. Então as crianças elas não ficam desamparadas, mesmo a nível público, né? Isso que é o mais importante, só a detecção às vezes apagou a família, né? E agora, né? São assim, é tudo muito estruturado com protocolos, as medicações, os leites especiais, então é importante realmente essa conscientização da necessidade do exame, né? Para fazer a detecção dessas doenças. Você falou, vocês citaram que uma outra doença que é detectada é a fibrose cística. Vamos falar sobre ela, doutora Amarilis? A fibrose cística por uma deficiência também causa um excesso de produção de muco e doenças pulmonares frequentes, que cursam com muita infecção grave, pneumonia graves, né? E também por falta de uma enzima. Então assim, Belo Horizonte é centro de referência. Para fibrose cística? Existe um grupo muito forte no Hospital Infantil João Paulo II, onde eu trabalhei a vida toda, que cuida dessas crianças com uma equipe multidisciplinar em que estão incluídos pneumologistas, nutricionistas, isso, e que cuidam e que dão a enzima e que dão os antibióticos e controlam as crianças muito bem, mudando completamente o prognóstico delas. Elas têm condições de ter uma vida muito melhor do que antes. Essa fibrose cística é muito conhecida também como mucovicidose. Ela provoca muito muco, pode causar também muito quadro de... a criança não nutre bem, ela fica muito desnutrida. Porque pela própria dificuldade de respirar também... Tem muita diarreia, muita perda, o pâncreas não funciona tão bem. Então assim, eles têm uma equipe de nutrição, trabalhando junto com a equipe de pneumologista, que dá esse suporte nutricional muito legal, melhorando até a adesão do tratamento, os riscos das complicações. Então isso é muito interessante. Existe então dificuldade de absorver, de absorção desses nutrientes. Essa enzima, eles ganham a enzima que melhora o tratamento com antibióticos, é tudo muito bem conduzido. Acompanhado. Porque isso que é importante a gente falar, são testes que são detectados e que podem de alguma forma ser acompanhados e a família tem um suporte para eles. No caso da galactosemia, o que é a galactosemia, doutora Denise? É uma alteração, a criança não consegue fazer a metabolização correta do açúcar, do leite, que chama galactose. Ou seja, ela então não pode amamentar na mãe? Então é uma das contraindicações. Ah, tá certo. A amamentação, das raríssimas contraindicações da amamentação. Então, né, assim, exige uma equipe multidisciplinar para dar apoio psicológico para essa mãe, qual que vai ser o suporte nutricional dessa criança, qual que vai ser a melhor alimentação para aquela família, para aquele contexto que aquela criança está inserida. É interessante porque a primeira coisa, né, que a mãe faz logo que o bebê nasce é ter que colocar no peito e amamentar. E daí a gente reforçar, então, esse teste do pezinho, pois senão a mãe achando que está beneficiando o bebê, na verdade não, né, quando é o caso da galactosemia diagnosticada. E os sintomas, eles são muito, assim, variáveis, da ecterícia, da vômito, inespecíficos, da hipoglicemia, ecterícia, e aí até que se faz um diagnóstico, é causa de... É causa de o recém-nascido ficar internado e a gente pesquisando e faz o diagnóstico da galactosemia. Porque ela ainda não está no teste de triagem usual, esse básico, não. Mas nesse caso a gente pede. E é um exame que pode vir a fazer parte da triagem básica. E aí é um bebê que vai precisar, então, receber uma alimentação especial. Sim. Para sempre, né? Exatamente. Principalmente nessa fase em que ele só está amamentando, seria só leite, né? Porque ele precisa... Tirar o leite e derivados de leite ele não pode. Então eles fazem umas fórmulas, às vezes com carne, de frango... Para virar proteína através de outras formas que não leite. Ou você tem, hoje a gente tem outros recursos com os leites hidrolisados de aminoácidos, né, que a criança pode receber também. Ela recebe isso para fazer essa complementação, né, e esse suporte nutricional. Além desses que a gente conversou, tem algum outro que você... Dos outros testes que são feitos, das outras doenças que são detectadas, que vocês acham importante salientar? Vocês falaram de um dos testes que detecta a não produção de uma enzima da biotina... Que está relacionada com a biotina, que é uma vitamina do complexo B, não é isso? São doenças raras, né? Ah, tá, é mais raro. E no caso, por exemplo, da biotinidase, né, vai requerer um tratamento medicamentoso e também, se for detectada, essa criança não vai ter essas sequelas relativas a essa alteração, essa metabolização. Da biotinidase. Um que vale a pena lembrar, que é também, faz parte do teste do pezinho, é a hiperplasia congênita suprarenal. Então vamos explicar o que é isso. Isso é o seguinte, por um defeito também, em alguma via hormonal, não é fabricado um hormônio, que chama aldosterona, que ela regula a água e o sal no organismo. Então, as crianças que têm essa doença, elas podem apresentar, elas chamam perdedoras de sal, elas podem ter desidratações graves, choque e morrer nas primeiras semanas de vida. Ou seja, elas têm alteração na pressão arterial, a pressão pode ficar baixa demais por perder o sal. Sim, baixa demais e por desidratação grave, perda de sódio, dos íons e dos líquidos juntos e ela pode morrer. Então, essa é muito importante a detecção. chama, porque existem duas formas, essa perdedora de sal e tem a forma virilizante, que ela produz muito hormônio masculino, às vezes não tem a perda de sal associada ou às vezes tem. Quando é menina, chama muita atenção porque ela nasce virilizada, com, então assim, masculinização dos órgãos sexuais. Mas aí, deixa eu te perguntar, você disse que essa é bem menos frequente, né, essa está relacionada à adrenal. É, não. É, mas... O tempo todo a gente está reforçando exatamente para que isso seja feito, né, esse teste seja feito e que os pais possam ter esse apoio ou essa continuação, né, através de tratamentos, mas esse apoio que é importante. Com esse exame, a menina é virilizada, mas pelo exame a gente sabe que ela é uma menina, então define o sexo. E se for um menino, às vezes por ser menino, ele não é tão virilizado ao nascimento, atrasa muito o diagnóstico e ele fica correndo risco. Então, essa detecção precoce é para o mundial, para a gente conduzir adequadamente. E eu acho interessante quando a gente fala de coisas raras, porque o que eu falo com as mães? O recém-nascido, né, a criança ao nascer até principalmente 28 dias, requer muito cuidado. Então, quando a mãe te liga e fala, ah, tá diferente meu bebê, você tem que ver esse bebê, porque às vezes esse diferente já pode ser um sinal dessas doenças raras. E se você, né, fizer o diagnóstico, tudo vai ser diferente. Então, assim, até 28 dias, aquele bebezinho, ele tá sobre o olhar de todo mundo. É um vômito diferente, é aquele menino que não quer acordar, eu tenho medo desses meninos que dormem demais nos primeiros dias de vida, né, porque às vezes a gente deixa passar alguma coisa. Então, ficar atento a todos os sinais e sintomas que podem aparecer. São doenças raras, né, na maioria das vezes um vômito é nada, é só o neném que tá regurgitando, mas aquela criança, ela deve ser acompanhada. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre outros, a gente falou do teste do pezinho, mas a gente pode fazer outros exames que são importantes. Teste da audição, teste do coraçãozinho, e eu vou querer conversar sobre eles. Eu não sei se dá tempo nesse bloco, como é que estamos, tá? Então, nós vamos começar, então, sobre o teste da audição. Isso também já é feito logo nos primeiros dias? A gente deixa esse teste em torno da segunda semana, entre 7 e 10 dias, porque aí o cerume branco que o recém-nascido às vezes tem já, que pode interferir no exame já. Mas é um teste precoce, antes, porque a gente tem que fazer o diagnóstico. Se existe, a gente chama pesquisa de emissões otoacústicas. Então, se tem essa resposta a essa, é uma provocação, né, uma onda sonora dentro do tímpano e esse retorno é que aparece no computador e mostra que ela tem um retorno, que ela tem, passou no teste. Se a criança não tem essas emissões otoacústicas, essa resposta adequada à emissão otoacústica, ao som, ela vai ser repetida esse exame e se ele persiste com defeito, ela é encaminhada para o otorrinho para prosseguir com testes mais refinados. De forma que quando chega a época da lalia, dela se autoestimular e vai escutar, ela já esteja diagnosticada e até protetizada usando uma prótese caso ela não tenha audição ou muito diminuída. Agora, é bom lembrar que é um exame inicial de triagem, ou seja, às vezes as mães, nós pegamos algumas crianças com atras de fala, importante com dois anos, porque a mãe fala não, já fez o teste do pezinho ao nascer e está tudo bem. Existem outras vias de audição, por exemplo, o bebê prematuro que ficou muito tempo no CTI, que recebeu vários medicamentos, a gente não vai fazer só o teste da orelhinha, não. Existem outros exames que são mais específicos para ver o processamento auditivo dessa criança. Então, assim, é um teste de triagem, né, no geral, mas essa criança vai ser acompanhada pelo pediatra, ver se ela cumpriu os marcos de desenvolvimento em relação à fala, né, Então, é uma coisa bacana, mas a mãe tem que também ter essa preocupação. É, no caso do bebê prematuro, então, existe um acompanhamento mais próximo, outros exames. Outros exames, além do teste da orelhinha. Da orelhinha. A gente falou da orelhinha, tem do olhinho também? Tem. Daqui a pouco, então, a gente fala sobre o teste do olhinho e do coraçãozinho, né. Estamos conversando hoje sobre saúde na infância, saúde, agora estamos bem na saúde do bebê e toda a importância de se fazer vários exames precoces para que sejam detectadas possíveis alterações para um bom acompanhamento e um bom desenvolvimento desse bebê. Daqui a pouco, a gente volta e vamos falar, então, sobre a importância do teste do olhinho, do teste do coraçãozinho. O intervalo é rápido, fique por aí, em instantes estaremos de volta. Legenda Adriana Zanotto